Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que vocês vão assistir esse vídeo Meu nome é Paulo César Oliveira, o meu canal é arroba paulocafezinho Tô aqui na chácara de um amigo meu, de Urassi, mostrar pra vocês um pouco O que é a criação dele aqui, esse homem, ele começou gente com Oito leitãozinho que ele comprou Hoje ele tem, já teve mais de 500 porcos, hoje ele tem uns 300, 350 Olha que matriz bonita que ele tá tratando dela, aqui gente, a comida é farta Muita coisa, muita coisa mesmo, tem galinha, tem porco, tem pato E eu vou mostrar pra vocês passo a passo, olha aqui pra vocês vejam que coisa bonita E ele tá lá trabalhando, tá vendo? Aí eu vou mostrar pra vocês hoje, passo a passo, olha o quanto de galinha que ele tem Porque as galinhas comem junto com as porcas, essas porcas aqui Essas porcas tá tudo amajando, Girassi, tudo tem E as lá em média quantos leitão? Aí são de 12 a 14 É? Ele tá aqui tratando deles, vai tratar deles ali ó, e vai trabalhando aqui, eu vou deixar ele trabalhando e a gente vai conversando Eu vou mostrar pra vocês aqui mais uns aqui ó, isso aqui é um leitãozinho que ele tem, tá solto Tá correndo lá pra matriz, pra mãe deles que tá lá na coisa, maternidade Aqui tem mais ó, mais umas galinhas aqui, tem uns galas aqui, uns frangos gente, na hora de fazer um moizinho né Coisa perfeita, aqui tem outra matriz ó, que porcona bonita gente Tá comendo, essa aqui tá, tá amajando mas tá, menos né, de pouco tempo, ela não tá tão chegada igual aquelas lá de cima que eu mostrei pra vocês não né Essas aqui ó, já tá, fizeram as peitinhas, elas pintinhas comendo junto com elas, tá vendo Aquelas lá já tá, praticamente de parir, já tá, desceu o úlbre né Aquelas lá tá, tá mais chegada, essa daqui ó, ela tá mais, mais longe um pouquinho de... Tem comendo aqui a ração purinha gente, primeira qualidade E essa porca, ela é registrada, e as matrizes dele quase todas é registrada E é, ele mexe só com coisa boa, hoje é registrada Eu vou mostrar pra vocês aqui, chegar lá um pouquinho Tem mais umas galinhas, eu vou... Gente essa cachorrinha aqui ó, essa é uma cachorrinha bonitinha E ela é... tá chegadinha, coelhão Tá na hora de quase parir, gente ó Tá, olha a olhada ó Eu vou... chegando aqui, tem uns gans aqui Os gans tá aqui Isso aqui dá mais alarme que cachorro Isso aqui na fazenda dá mais alarme que cachorro Tá vendo? E esse tá aqui que tem mais umas... As perconas palideiras Essas aqui tá marjando Olha aí O bicho tá, que coisa bonita O bicho tá tudo bem avulado Sabe que eu cheguei né? E eu sou estranho Olha que forte, que bonito essa percona preta Isso aqui eu vou tomar uma presa que eu tenho também aqui E... Ela tá chegadinha também, tá vendo? Tá a gosto de ver Que tem... vou mostrar pra vocês aqui na trafona preta Tomar cuidado aqui Porque tem umas... O bicho é tal Pensando que eu vou invadir o território desse É... A gente tá aqui pra vocês verem que coisa mais engraçadinha Ó Pra comer aqui fio Eu não vou... Espantar você com seus bichinhos não A pata com os... Os patinhos Aqui ele joga ração pra tudo Vendo? Olha aqui que coisa mais bonitinha gente ó A pata com os... Três patinhos Esse bichinho novinho é bonitinho demais Aqui tem mais duas matrizes Aqui ó Tá comendo também E a ração aqui esparta É muita coisa Muita ração E o rastra aqui também tá mojando? Tá Que raça que essas aqui? Pietran Pietran pura? Tudo pura Tudo registrado Que é... Tem a Pietran tudo pura Tudo registrada Gente esse cara ele começou aqui com oito leitão Ele é vizinho nosso aqui Eu lembro da... Quando ele iniciou Todo mundo falava assim Juraci é doido Juraci é doido Hoje ele tem Já teve mais de quinhentos porco Hoje ele tem... É... Uns trezentos e cinquenta mais ou menos né Juraci Uns trezentos e cinquenta sempre a gente trabalha Uns trezentos e cinquenta agora dá uma caída que o corpo meu demais É... Mas daí tem a incursãozinha de bichinho ainda Juraci E aquele lá Como chama aquele bicho que tá lá em cima do... Aquilo ali chama... Como é que é o nome do passarinho Esse passarinho veio do mato aqui em casa Ele é... Três fêmeas e dois machos Como é que é o nome desse passarinho? Jacu? Não... 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 Você vê... Esse passarinho é muito bonito Esse aí é assim O macho é preto O macho é preto Olha o macho lá Olha o macho Aqui até os bichos... Aqui até os bichos do mato Vem pra cá e ele vai tratando Eles vai ficando aqui Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto daqui um pouquinho Eu acho que ele é bonito demais Não deixa não O bicho é bravo sabe? Lá... 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 Tem dois casal lá no fundo Tem as fêmeas carijó E tem que ver se... Ver se eles chegam mais perto Mesmo não deixa não Eles é veaco Esse aqui é a fêmea E aquele preto lá é o macho Olha Vendo lá no fundo E lá embaixo tem porco também? Ou se é só mais pra cima agora? Lá embaixo tem uns patos lá agora Tem uns patos lá Vamos mostrar aqui Depois... Essa parte de cá aqui É Aí aqui tem... Aqui as portas comendo Olha que galinho Pra onde fazer o moio Aqui tem essa aqui Que a gente tinha falado Que as aqui é tranco Tudo registrado Olha que... Bicha bonita Pães Lagustas Aqui tem os cachorrinhos Como ração gente Vou... Aqui pra vocês verem Que galão bonito Pra comer o moio Cantar de madrugada Aqui Ah Deixa eu mostrar pra vocês aqui Gente Que quer ver? Que a porcona tá aqui Que eu tinha mostrado antes Olha lá pra vocês verem os leitãozinhos Vendo? Os pititipo Ele já tá fuçando Não tem base? O bichinho é danadinho Tá bom? E esse é pititipo Aqui tem mais ou menos um... Ah Um quilo Aqui você vê E os bichinhos É desgramadinho Já vendo que é bonitinho Gente ó Dá gosto Vê Isso aí Tens a Deus Os porquinhos desse jeito É bonitinho demais Gente Aqui você dá vontade de pegar É fofinho Coisa mais linda Gente Pra você ver que trem bonito Eu vou... Mostrar pra vocês aqui Um reprodutor Né Aqui pra você ver Tem esse reprodutor aqui Tem mais galo Aqui Capitaco deve ter uns 50 galo ou mais Tem mais galo Tem esse reprodutor E engraçado que aqui Esse fica solto Olha que casalzinho Que duas galizézinha Mais bonitinha Coisinha de primeira Tá vendo? Aqui os galos Fica os porcos Fica tudo solto Aqui tem mais um Uma coisa aqui ó Espintinho Espintinho aqui é tipo um berçário Que ele faz Das galinhas Que Vai esjeitando os pintinhos E tal Que isso fica mais de ventinho Vai resgatando E colocando aqui Pra Ir criando Tem uns Os patinhos aqui também ó Os marrequinhos Aí ele vai resgatando eles E deixando aqui Pra ir tendo um cuidado mais especial né Aí tá vendo gente Que bonito O trem dele aqui é muito bem cuidado Ele é um rapaz muito trabalhador Sabe? Que pra quem gosta de animal Gente Igual eu De vez em quando Eles Eles se batem entre si Que pra quem gosta de animal Igual eu É bom demais Eu venho pra cá Passa assim uma tarde Tranquilo Os cachorrinhos que tem Os cachorrinhos bonitinhos também Mais galinha Mais galinha Agora gente Eu vou Mostrar pra vocês Mais uma maternidade ali Que pra vocês verem Os danadinhos Que coisa mais bonita Maravilhosa Isso é Benção Vou mostrar um negócio pra vocês aqui Maravilhosa Acabou com você Começou com quantos leitão Você falou? Comecei com oito leitão Comprei do Sibia Comecei o chiqueiro na beira do Corgo E lá eu cresci na beira do Corgo E não sabia que não podia Quando eles me denunciaram meus vizinhos Eu perdi meus chiqueiros tudo Tive que fazer novamente outra chiqueirama Só que aí eu fiz com um projeto Com dinheiro ambiental Hoje eu posso criar muito porco Criei nome na região Compro porco pra toda banda E trago pra cá pra vender Lembrando gente Que se vocês quiserem também Comprar uma matriz Um reprodutor aqui Vocês podem vir cá Falar com ele O preço dele é muito bom Eu já iniciei uma Um criatóriozinho pequeno lá em casa Comprei dele Qualquer coisa que der Assim que você não souber Você pode perguntar a ele Que ele vai te ensinando Passando os primeiros passos A gente já tá meio velho nesse ramo Já fez curso pelo cenário Então a gente tomou Muita coisa A gente já não depende nem do veterinário Por si eu já sou um veterinário Com o tempo de serviço Na prática né Na prática eu já sou veterinário E engraçado não é isso Que esse caboclo gente Ele trabalha de sol a sol Ele cuida desse tanto de trem sozinho Eu vou mostrar as matrizes ali pra vocês Depois eu ainda vou mostrar os capados gordos Que ele tem ali Hoje eu tenho pouco Quando é amanhã eu já tenho muito Porque eu compro pouco na região toda É E ele come Ainda sobra até um tempinho pra namorar ainda Ainda vez em quando Se der certo Nós ainda dá namoradinha ainda Não tá meio velho De deixar pras cobras não Tá vendo gente como é que é Tá bom ainda Então é isso aí Eu vou deixar ele trabalhar Porque tem trem demais Pra ele cuidar e eu tô Vou mostrar as matrizes ali Juracinho É certo Você pode olhar lá e mostrar pro povo aí Que nós gostamos de trem bom E gosta de zelar Que em casa é igualzinho Eu como meus bichos comem também E esse o trem dele aqui é bem zelado mesmo Eu vou mostrar pra vocês ali mais um pouco Deixei ele trabalhar senão Agora ele não dá dano comigo aqui Não dá dano não Isso aqui é pra nós mesmo Então é isso aí Tem que mostrar pro povo aí Onde é que tem coisa boa pra eles comer Então é isso aí Falou Juracinho Muito obrigado Obrigado sim Aqui gente ó Agora eu tô chegando aqui na maternidade Esses porcos aqui ó Esses porquinhos bonitos Esse leite tá vendo Tá doido esperando uma comida A mãe dele está ali Olha com esse galinho Olha gorda Isso aqui ó É Ele tava me falando que esses porquinhos Que tem 35 dias Coisa maravilhosa Coisa mais perfeita Aí tem essa maternidade aqui Que já tá Travado de par Tem esses aqui ó que separou eles, aí ele já está desmamado, já está aprendendo a comer ração, se virar sozinho, para ele poder liberar eles para a ração aqui para vocês verem gente, é coisa de encher os olhos, tem essa matriz aqui, ela está parida de leitão zinando, já tem 3 dias eu vou ver se ela vai amamentar eles aqui e vou mostrar para vocês, está pequenininha está, aí ela está com medo do ciúme deles, eu não vou nem chegar lá perto porque toda mãe protege seus filhos, aqui para vocês verem gente, aqui está dentro de um, ele colocou uma lança aqui para poder aquecer eles, que estão nos dias frios, chuvosos deixa eu ver se eu consigo pegar um deles aqui para você ver, consegui não, deixa isso lá, a mamãe deles, bom gente agora, vou mostrar para vocês ali, a mais leitão zin, vou mostrar aqui os reprodutor os reprodutor, os reprodutor, aqui gente tem uma coisa interessante, que ele cria também aqui ó, com um, com coisa, lá tem mais ó, ele cria aqui com um, uma porquinha aqui gente ó, para mostrar para vocês aqui aqui, que é interessante, que é onde ele faz o abate, que de vez em quando ele vende alguns, caso a pessoa quiser comprar, ele vende, limpo né, aqui para vocês verem, aqui ele fez isso aqui para quem tem problema na coluna, sabe, é, para não ficar no chão na hora de limpar tem a balançar, tem a balançar, tem a balança de corda aqui ó, de corrente, para poder fazer, sabe, tudo é bem arrumadinho, e a estrutura dele é boa, sabe, eu vou ver mostrar para vocês aí, ali, a mamãe, gente aqui para vocês verem ó, aqui agora eu, já estava indo embora para mostrar o que eu tinha falado para vocês, mostrar a aqui ó, as, as... 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 os porcos de, de, de venda né, aqui ó, esse aqui tá curioso, vai mamar, vai, olha lá, sua mamãe tá mamando, ó, lá ó, como eu tinha falado para vocês que eu ia mostrar, mostrar as matrizes, os... é produtor né, com as matrizes, mas olha aqui pra vocês verem esses aqui já tá grande, a porca já dá mamar pra eles em pé, tá vendo? às vezes é em marca meio que é porque eu não quis chegar lá muito pertinho pra não atrapalhar, sabe? deixar ela fazer a amamentação dela tranquila, pra vocês ver já tá grande, dá pra vocês verem que eu tô vendo tem uma, duas, duas fêmeas, um macho três fêmeas, dois machos, de cá aqui tem dois machos e duas fêmeas e tem esse aqui que tá curioso, tá curioso, quer nem mamar mais né, tá cheio de ração queria esperar o leite de pó já pra eu mostrar pra vocês eles vai fazendo, fuçando, fuçando até o leite de pó já ó agora ó, vê? quando eles param de bater o focinho é porque o leite de pó e aqui ele dá ração de lactação, gente, tem demais vou ver, parece que a outra ali também tá começando, eu vou ver aqui, quer ver? isso aqui é o leitãozinho é menor aqui pra vocês verem gente, ó, que coisa mais bonita, a gosto gente, ó, vai vir ó aqui tem dois, quatro, seis, oito, nove vou chegar lá muito perto, pra não atrapalhar ela mamãe, pra isso um beijo pô, gente, mas essa bicha tá boa de leite, ó ai, que coisa bonita o bicha tá boa, o bicha tá tudo é aquela que eu tava mostrando primeiro, vendo, essa aqui é aquela que eu tava mostrando primeiro, quando dá o fogo hoje eles fazem, olha o que eles ficam, olha gente, tá vendo, e apojou, aí agorinha o mercado hoje começa, aí, tá vendo, coisa mais bonita, interessante, aí essas aqui, agora essa aqui tá quase fojando também, vou esperando ela fojar, aí eu, aqui fojou, olha, quando fojas para de fuçar o peito dela, olha, olha, gente, essas porcas de soma aqui é bem tratada demais, vocês precisam de ver, que é só na ração de lactação, e é primeirão, quem quiser comprar, gente, um reproductor, uma matriz, vem cá, vem cá, você vai pegar uma coisa boa, primeira qualidade, deixa ela amamentar, eu vou, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu tava falando, é, as reprodutoras, as matriz, tem uns que ele cria na mamadeira ali também, vou mostrar pra vocês, vocês, já, já, já tô lá mostrando vocês, eu tô entrando na baia dele já, dos porquinhos pra, que ele deixa pra reprodutor e coisa, eles vão entrar aqui devagar, pra eles assustar, aqui ó, aqui pra vocês verem, gente, ó, aqui os reprodutorzinhos, tá vendo, isso aqui já tá pequeno ainda, então os baia, ó, tá, aqui pra vocês verem, gente, ó, aqui ó, que é um reprodutor, tá vendo, tem umas matrizes, isso aqui é só tudo misturado aqui, ainda porque eles ainda não tá na faixa de cio, né, aí pode deixar, isso aqui ele separou pra ser reprodutor de matriz, olha que bonita essa aqui, ó, essa piauzona aqui, ó, pra vocês verem, que coisa mais bonita, tá vendo, esses porquinhos aqui, que porquinhos bonitinhos, eu comprei um casal dele aqui, gente, já tô com oito, pra vocês verem, que coisa boa, aqui pra vocês verem, ó, olha que reprodutorzinho bonito, do focinhozinho, puro, tá vendo, aqui ó, coisinha bonita, tá vendo, aquele lá pra você ver que tá saindo da porquinha lá também, ó, olha que reprodutorzinho, mais, ó, esse vermelho, aqui ó, aqui pra vocês verem aqui, reprodutorzinho bonito, ó, vermelho aqui, tá vendo, é isso aqui, gente, você leva um casal de burguês pra casa, você tá, montar a sua ganja aos poucos, ele começou aqui tinha oito, agora hoje já tá testando aqui, tá vendo, é coisa de, ó, né, começou aqui com oito, hoje já testando, tá vendo, e, o que vocês verem, ó, já tem mais aqui, aqui, porque só saindo agora, ele vai começar a tratar deles agora, né, gente, vou mostrar um negócio pra vocês aqui também, ó, o sistema da, do bebedouro dele, tá vendo, ele canaliza água por cima, e cada bairro, ele joga um mangueira, aqui ó, pra quando eles irem morder, ela não dobrar, sabe, aí ele põe a chupeta, tá vendo, aí a chupeta, eles vêm, mordem aqui sim, ó, vendo que sai água, e é isso aí, gente, o porco bebe água limpa o dia inteirinho, tem aquele negócio de porco pôr água no coxo, o porco vim, às vezes, fazer xixi, ou às vezes, pôr cagar dentro do coxo, né, eu falo essa palavra mais feia, mas é, é a real, aqui pra nós na roça, e, ficar bebendo água suja, aqui pra vocês irem, né, agora eu vou, esse tá comendo aqui, eu não vou ficar muito perto deles não, atrapalha eles a alimentação deles não, deixar eles à vontade, não pode judiar desse jeito mesmo, deixa eles à vontade, né, aqui vou mostrar aqui pra vocês, agora está vindo, tá vendo, todos, vou ficar de cá aqui mais longe um pouquinho, gente, ó, quis reprodutor, e quis matriz que tem, tá vendo, coisa de lumeirão, lumeirão mesmo, tá vendo, às vezes é muito, tá vendo, coisa bonita demais, mas, e aqui tem espaço pra eles andarem, tá vendo, agora eu vou mostrar pra vocês, o, aonde eu falei pra vocês, que é a bainha dos porquinhos, que está criada na mamadeira, na verdade, eles foram criados na mamadeira, mas agora ele já está criado na, já está bebendo leite no coxo, ele compra leite pra eles, tá vendo, eu vou entrar aqui, aqui ó, esses aqui ó, tá com esses da nariz bonitinho, aí está esperando, para colocar o leite pra eles, tá, eles, a mãe deles morreu no trabalho de parto, ele gastou muito de dinheiro, pelo menos não deu conta de salvar ela não, a nariz com aquele coxiná tá seca, é porque ele põe o leite, tá vendo, ele põe o leitinho pra elas lá, e esse tá bonitinho, rapaz, ó, tem uma ganizézinha ali, ele já estava, querendo botar um ovo ali, e é isso aí gente, vou ficando por aqui, pedindo a Deus e Divino e Pai Eterno, pra cuidar de cada um de nós, né, que Deus dê vida e saúde pra todo mundo, não esqueça de curtir nosso canal não, curte, compartilhe, deixe seu like, é arroba o Paulo César cafézinho, e é isso aí gente, fica todo mundo com Deus, vou despedindo com de vocês aqui também, tchau, fui, Deus abençoe cada um.